Qual é o esquema? Quer ficar aqui na baixada ou quer parte pra diadema? Quer parte pra diadema? Quer parte pra diadema? Vem por nós. Ela sabe que hoje o pai... Acho que é o CH, o menor da VD. Qual é o esquema, Bibi? Chama. Vamos só ver aí, menor. Chama. Chama, qual é o esquema? E, Bibi? Qual é o esquema de hoje, Bibi? Qual é o esquema? Fica no CH, o menor da VD. E aí, Chicaíque? Como vai ser um jazz? Chica aí. Qual é o esquema, Bibi? Qual é o esquema? Canta na capa zac ou na posse para mirar? Qual é o esquema, Bibi? Qual é o esquema? Canta na ornete ou na F800? Qual é o esquema, Bibi? Qual é o esquema? Breve, breve. Quem curte a...